Transcrição e Legendas Pedro Trampeza Alguém, a gente joga na parede pela cozinha Pega o papai cruel, que se ninguém tá Tentava nos fundos que não dá pra esquentar Eu sugiro nós, usamos um canhão Quando abrir a porta vai ter uma decepção Você é mesmo muito burro, explodiu em pedacinhos Se de negros não poderiam ter aquela treta do teu Pega o papai cruel, ruim a amém Joga no céu e não chama ninguém Muito, muito, bem, bem, a vila não foi chegar Quem fica pra assistir pode até dançar Eu já sei o que fazer pra esse cara se dar mal A gente deixa na sua porta um presente especial Dentro dele nós ficamos ele esperando a nossa vez Enquanto ele abrir a gente é caosime Pega o papai cruel, ruim a amarrar bem Joga no oceano e não chama ninguém Então eu mostro um verde, vem ali Logo vai chegar quem ficar pra assistir Pode até dançar Pega o papai cruel, bate muito bem Deixa ele descansar do brilho do trem Pega o papai cruel, não demora não Deixa o outro dele ser seu omitrião Pega o papai cruel, me amarra bem Joga no oceano e não chama ninguém Pega o papai cruel, deixa ele gritar Pega o papai cruel, me amarra bem Ninguém se importa, ninguém se importou Os que me enterrou, os sentimentos enterrou Mas nesse Natal eu vou me vingar Antes de me expulsar, aonde eles vão pagar Tudo que brilhar eu destruirei Todos os presentes que eu nunca ganhei Eu vou lhe roubar hoje, eles vão ruir Ninguém vai gostar porque eu estou aqui E hoje eu trago o mal Para acabar com o Natal Para acabar com o Natal Ninguém se importa, ninguém se importou Os que me enterrou, os sentimentos enterrou Mas nesse Natal eu vou me vingar Antes de me expulsar, aonde eles vão pagar Tudo que brilhar eu destruirei Todos os presentes que eu nunca ganhei Eu vou lhe roubar hoje, eles vão ruir Ninguém vai gostar porque eu estou aqui E hoje eu trago o mal Para acabar com o Natal 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 Feliz Natal Você não sabe o quanto é deprimente Estamos aqui E eu Vivo só até que as crianças não entendiam mal Eu e mamãe cozinhavam enquanto meu pai abusava de time no chuveiro Mamãe pedia que não via as marcas, os socos do velho no seu anjo no espelho Estranho demais para mim Mas eu gostava quando Johnny me arrastava por porão Nós temos vantagens e pedimos que ossos eram presentes deixados pelo chão Nós sentíamos um cigarro escondido e eu gostava de viver o perigo E odiava quando os pratos servidos Nós tínhamos linha de sangue no qual Feliz Natal Você não sabe o quanto é deprimente Estamos aqui E eu Vivo só até que as crianças não entendiam mal Feliz Natal Você não sabe o quanto é deprimente Estamos aqui E eu Vivo só até que as crianças não entendiam mal Feliz Natal Você não sabe o quanto eu sinto muito por todos vocês que Escolheram voltar ao passado pra viver tudo igual Feliz Natal Feliz Natal Yeah, yeah Feliz Natal 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 Feliz Natal